E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Pessoal, você tá vendo aí ó, esse monte de rodas, ó, bike testei aqui ó. Esse vídeo pessoal, eu resolvi fazer ele aqui ó, eu tava arrumando algumas coisas aqui. É, ó, acabei desmanchando né, a oficina, porque eu tô mexendo com obra aqui. Tive que mudar, então eu não quis colocar a oficina de novo, porque eu vou ter que tornar a mexer. Então vai ficar arrumando, ficar colocando e tirando toda hora. Eu tô sem poder fazer vídeo e no meio da bagunça eu comecei a mexer aqui em umas caixas e decidi me desfazer pessoal, me desfazer disso tudo aqui. Então, são rodas, são algumas bikes né, antiga aqui do canal, é, umas bikes, a primeira bike que eu fiz aqui no canal, você pode ver, tem essa Monark aqui ó. Tem vídeo dela e faz muito tempo que eu fiz essa bike. Tem alguns outros quadros aqui, como esse daqui ó, você pode ver aqui, aqui é o quadro da, da Monareta né, tá até sem roda, não tem roda mais. Esse aqui também é dela. E eu vou bem desfazer, eu vou acabar tendo que jogar fora pessoal, jogar no lixo isso tudo aqui. São rodas, essas rodas aqui também não, eu não vai me servir pra nada. São rodas que eu fiz ó, um tempo atrás, pra um teste aí né. É igual essas assim ó, são rodas que não vai me servir. Tem essas rodas de aro, que já é aquelas rodas. Também já teve vídeo, só que também não serve mais, são as rodas, vocês podem ver que são as rodas tudo torta, tipo, não são rodas certas. São rodas do comecinho do canal, quando a gente tava iniciando um canal pra fazer bike né. Fazer essas rodas assim não era como hoje, hoje as rodas são melhores, são rodas mais certinhas né. Tem essas rodas pequenas aqui também ó, vocês podem ver aqui também, aqui era até de uma, de uma BMX, eu tô até com ela, eu até salvei ela. Porque eu vou tentar reformar ela, que eu quero deixar algumas bikes à mostra pra vocês, quando eu for, quando terminar tudo, que dizer assim, não vai fazer, eu não vou mexer mais em nada. Então eu vou montar a oficina e vou tentar fazer um cenário com algumas bikes, então, algumas bikes antigas também eu vou utilizar. Elas estão separadinhas aqui, mas eu quero mostrar pra vocês que essas bikes aqui, eu vou me desfazer delas. Sim pessoal, não dá pra me estar aguardando. Tipo, ficou sem espaço, sabe, eu tava guardando uma caixa aqui, mas eu vi que não é necessário eu tá guardando essas bikes, porque vai acumular muito espaço pra mim aqui pessoal. Então eu vou ter que tá me desfazendo. Vocês vejam, tem até essa bike aqui ó, você não sabe essa bike, ela é a logo do canal né. Tem a bike da logo do canal, ela foi dessa bike aqui pessoal. Então essa é uma bike muito, é uma bike assim que, vamos dizer, do canal né, uma das primeiras bikes que eu fiz. E ela representa a logo do canal, representa tudo. Só que eu também vou me desfazer dela, porque o quadro dela já não é antigo né. Ele já tá todo desfeito. Eu acho melhor eu fazer outra bike como essa, pra me deixar, do que eu recuperar essa. Porque essa aqui, ela não tem muito jeito. Já que no comecinho ela foi até feita, eu usei até um pouquinho de durex. Então ela tem umas partes aqui, que ela é colada com durex. Então o certo, eu vou me desfazer dessas partes. Veja que tem essa, ó, tem essa monarca aqui ó, por exemplo. Eu vou me desfazer. E é isso aí, eu queria mostrar pra vocês aqui ó, como que tá aqui algumas coisas. Tem mais rodas né, essas rodas aqui. Mas nenhuma dessas rodas aqui, não vale a pena eu tá resgatando. Deixa eu ver ó, são muitas rodas, tem muitas, muitas rodas. Tem esse quadro aqui também ó, tem esse outro quadro aqui ó. Também eu não vou resgatar isso. Tem essa bike aqui, que era a nossa bike do Reg. Eu fiz ela, depois eu reformei, fiz alguns vídeos. Vídeo bem antigo mesmo aqui do canal pessoal. Tem uma bike aqui. Ó, tem até esse suporte também, eu não vou usar mais. Eu vou me desfazer de tudo que você está vendo aqui. Tem até essa bike aqui pessoal, se a gente não lembra, era a monarca né. Eu tentei fazer a monarca com suspensão A, ela meio que mexe aqui ó. Eu fiz um vídeo dela aí, ok. E também eu vou me desfazer dela. Ela tem um processinho, isso que ela tá toda moleque. Eu não terminei ela. E eu também vou acabar me desfazendo dela. Então, isso tudo aqui eu vou me desfazer. Não vou recuperar nada aqui pessoal. E aqui tem a caixa aqui né, que é o que sobrou né. O que sobrou. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou ainda tentar recuperar. Tipo, essas rodas aqui ó, eu vou recuperar elas. Porque, olha, no seguinte que eu vou fazer nela, pra me deixar algumas bikes à morte. Então, eu vou estar utilizando essas rodas aqui ó. Então, essas rodas eu vou usar. Essa bike aqui eu pensei em desfazer ela pessoal. Só que eu acho essa bike muito top. Eu esqueci agora o nome dessa bike aqui. Se vocês lembrarem dela aí, já coloca já nos comentários aí. O nome dessa bike aqui. E as rodas dela é até essa daqui. Então, eu vou montar ela novamente. Tem aqui um quadrozinho da BMX. Como eu falei, eu quero montar ela também. Vamos deixar ela à amostra. Tem essa outra aqui ó. Essa daqui também. Eu vou tentar também montar ela. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Topzinha. Então, aqui tem algumas bikes que eu vou tentar também. Tem a cargueira. Você vê que a cargueira aí lá tá bem destruída. Como essas bikes é antiga, eu deixei ela numa caixa. Com o tempo, elas acabou se autodestruindo pessoal. Então, são as bikes que acabou se autodestruindo. Então, essa outra aqui ó. É uma bike bem top também pessoal. Que eu fiz essa bike aqui. Era de um clipe do... Se eu não me engano pessoal. Era de uma música do Hungria. Então, ele tinha essa bike aqui. Eu acabei fazendo também. Eu tô pensando também de reformar ela. Fazer as rodas e trazer ela novamente aqui no canal pra vocês. Se você já apoia né. Essa questão de nós reformar algumas bikes. Como essa daqui ó. É uma bike top pessoal. Porque ela entortou tudo aqui ó. Essa parte aqui mesmo. Ela entortou aqui na frente. Ela passei o palarama. Ela entortou. Mas se vocês quiserem. Eu posso estar trazendo também vídeo reformando essa bike. Tem essa outra bike aqui. Que eu podia também reformar ela. Não sei se eu vou reformar ela. Ou talvez eu vou me despedirar. E ela tem até uma plaquinha aqui ó. Deixa eu pegar aqui a placa. Veja que essa bike aqui. Ela é do ano 2017. Provavelmente. Eu não tô lembrado. Mas eu acho que eu fiz ela. Foi em 2017 mesmo. Essa bike. E ela está aqui até hoje. Então, algumas bikes. Tem essa outra aqui também. Ela é a Tod. É o quadro da Tod. Eu vou tentar também reformar ela. E vou trazer um vídeo também pra vocês. Se vocês quiserem alguma reforma. De alguma dessas bikes aqui ó. Já deixa nos comentários aí. Ok. Deixa o likezão aí pessoal. Aqui pessoal. Tem até um. Que seria um caminhão né. Que ia ser um caminhão loucão aqui ó. Eu acabei encontrando aqui. Bem no meio né. Fui mexendo aqui. Acabei encontrando. Todo destruído pessoal. Eu não sei se vocês curtem aí. Um videozinho desse né. Eu trazendo aqui ó. Eu reformando ele. Trazendo. Esse baita caminhãozão aqui ó. Só que o bicho está todo destruído. Então se vocês curtem aí. Já deixa aquele like aí. Comenta aí. Qual vídeo você quer ver aqui no canal. Lembrando que você tem pra fazer vídeo. Mas se vocês me pedirem vídeo de reforma. Aí eu posso estar trazendo. Ok pessoal. Então. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou me despedir aqui ó. Então tudo por lixo. Não vou recuperar nada aqui. Isso aqui são coisas que não dá pra recuperar né. Na verdade. Só vai ocupar espaço. Então eu tenho que me desfazer dessas coisas. Essa daqui ainda eu vou tentar recuperar alguma coisinha aqui. Se eu ver que não dá. Eu também vou me desfazer. Desfazendo de coisas velhas. Pra novas. Está vindo. Novas coisas. Novas novidades. E sobre o cenário aí também da mini oficina. Por enquanto não vai ter cenário. Vou improvisar aqui. Aqui mesmo. Porque eu tenho que terminar aqui. Senão eu vou ficar mexendo em coisa. Desmanchando todo santo dia. Vou ter que estar desmanchando alguma coisa aqui. Então. Vou deixar aqui do jeito que está pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Foi só mesmo pra dar esse aviso pra vocês aí. Que está no canal aí né. Há muito tempo. Talvez se você for novo. Você nem. Nem. Você nem tem a. Tenha visto algum vídeo de alguma dessas bikes aqui. Pra quem é velho do canal aí. Pra quem está há muito tempo no canal. Já viu. Conhece né. Alguma dessas bikes aqui. Então. Esse videozão aí. Eu quis trazer pra vocês. Então galera. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Falou pessoal. Tchau. 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 Tchau.